galera bom dia abraço a todos os companheiros da estrada estão viajando e muito cuidado galera essa é a br 251 a br sim bem movimentada né precisa de um pouco mais de atenção e dos governos na verdade o pedágio que era pra se que o pedágio foi lá pra br 135 né pra cá mesmo ver aqui a serra de grama mogol que chama chegando em francisco de sá mais ou menos uns 20 quilômetros tombaram uma carreta hoje aqui parece que está dentro do buraco ainda não entendi muito não carretinha no carro pequeno tiraram outra carreta que já estão acabaram de estompar a carreta aqui e tomou outro de um l e outra ali atrás positiva a data ali na frente onde tirou a carreta aqui maria perigosa escorregar então você é amigo amigo da estrada que está dirigindo aí ó às vezes criticam as pessoas que filmam em prudência dos outros tal né então falando de rodovia né banda rodovia perigosa que tombou agora pouco aqui acabou de tirar pouco não né deve ter sido madrugada que agora que acabou de tirar aqui o meio que tombado então na verdade ele vem de lá pra cá então vou jogando para a esquerda aqui ó eu olho disse que tiraram a garanteia assim tô falando de imprudência não tem nem como é isso aqui vai vendo ninguém gosta de falar imprudência aí agride alguns motores que filmam e tal também como é que pode uma situação dessa no brasil né gente mas também o brasil já era né o pessoal fala cara fala um trem desse falando a verdade nem o presidente da república dando conta de governar independente se o que é hoje ou o que é amanhã gente isso aqui vai ter que fazer aí um uma outra é sistema de governo não vou nem falar parlamentarismo nem nada não nem sei o que vai ser do mundo né na verdade do mundo né não é nem do brasil não é do mundo todo o que que vão fazer para mudar porque depois dessa pandemia aí muita coisa mudou né mudou no conceito mudou na na forma que as pessoas vão recuperar as economias né mas o brasil aí vai ter que ter uma mudança muito grande vai ter que mudança mudança mesmo mudança nas leis nas leis penais sei lá essa faixa tá pintada aí o pessoal sabe que é uma faixa que diz que é proibido da passar então é de mudar ou larguecer as pistas tudo botar igual são paulo parabéns aí o estado de são paulo não é o governador atual não tô falando do estado de são paulo que é onde você trafega com duas pistolas largas para todo lugar que você vai é pouco lugar que não tem é o melhor estado e com as condições de rodoviárias é é o estado de são paulo beleza então é um abraço aí a todos os paulistas aí e as maravilhosas rodovias de são paulo muito linda muito bacana tomar que dê certo que nós motoristas nós caminhonetes precisamos disso porque às vezes um vai bonitinho na faixa o outro já vai não dá certo um automóvel pequeno passa na frente causa um acidente é o pessoal não sei o que esse pessoal tá querendo é o pessoal tava deve ser o pessoal morador uma coisa sei lá que esse povo tá fazendo aqui meu Deus é o pessoal tava vendo acidente ali os espectadores é bacana isso aí ó é vamos ter que mudar alguma coisa não tem que deixar o governo trabalhar deixar o governo cumprir o papel dele né desde que é as pessoas aí quando foi escolher na próxima eleição aí ó se eu ainda vou continuar tendo eleição né que nem sabe quem vai ter nesse mundo aí ó a fila agora que a fila tá saltando aqui ó ainda tá parada a fila cara e eu avisar aqui peraí liberou liberou embora embora fora dando o pessoal aqui o ajudado lá tá vendo ó ó o efeito cascata demora embora liberou liberou bora 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 Já liberou, mas teve um outro L lá atrás Um L Já liberou, liberou, liberou Liberou, bora Acordando o pessoal aí Já liberou, liberou, liberou Fica avisando o povo até liberar esse tanto de veículo Liberou, liberou Bora, liberou, bora Aí, encerrando o vídeo aí galera Aí o Zoto fala assim, esse cara aí deve ser doido Não é que é doido, tem muita gente, você viu parado lá A fila já andou há muito tempo O vídeo até vai ficar meio grande E aquele caminhão pequeno de uma empresa X aí Deve ter bloqueado alguma coisa assim, né Aí, o que é que é o efeito cascato? Ele demora a sair com o veículo Porque ele pifou, né No meio dessa fila aí O que aconteceu? Vai demorar até chegar a vez desses últimos aqui, ó Vai demorar pra caramba Aqui ó, ligar o alerta aqui, ó Pra mim poder pegar o acostamento E avisando que esse caminhão tá quebrado Aí o outro caminhão, o outro caminhão Bora filho, bora 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 Aí Aí bacana Aí foi a parte de umas técnicas Agora eu vou segurar aqui pra a ambulância passar, ó Fica olhando aí colegas, ó Vou segurar aqui agora Pra a ambulância passar Pode vir a ambulância Aí ó, viu aí? Pessoal que tá começando agora Vou encerrando o vídeo Um abraço a todos aí Marco pelas estradas da vida Curtam meu canal O nosso canal Que é o seu canal De telespectador aí Bacana? Um abraço a todos Tudo de bom Ó, que eu não tô segurando no volante, hein Melhor, eu estou segurando no volante Alguém derrubou o radar aqui, cara Olha, passou por cima Meu Deus, olha isso Pelo menos isso aí não vai mutar mais, né Tudo de bom Tchau, tchau